Galera, você não tem noção do que aconteceu comigo, com o Mike e com o Gutin Eu acabei de acordar e recebi uma notícia, Mike, que a gente foi convidado Olha só, a gente recebeu uma mensagem do futuro Que foi enviada pro passado, que é pra gente Rapaz! Falando pra gente ir pro futuro Ajudar, é... Enfim, precisam dar a nossa ajuda em alguma coisa que eu não sei o que é, galera É isso que a gente vai fazer nesse episódio, Mike, nesse Film Labs Nós iremos entrar no portal, que eu mesmo configurei Pra ir pro futuro Rapaz, eu sempre quis ir pro futuro, hein, moço Sim, conhecer o futuro, ver como que é O universo de Minecraft daqui, sei lá 100, 200, 300 anos, não sei quantos anos aí que a gente vai Mil anos, cara, mil anos, vambora daqui Vambora, então galera, entrando no portal, iremos pra outra dimensão Que no caso é o futuro, moço Tá preparado pra ir pro futuro? Tô preparado, tô preparado, vamos lá Vamos lá, então 3, 2, 1 e já Bora! Aí, Mike, chegamos! O futuro! Chegamos! Chegando no futuro! E aí, chegamos, pessoal Caramba, o que mudou de emprego? Tem propaganda aqui, Mike Que propaganda são essas? Isso aqui é da Pizza Hut Da Pepsi, moço Olha, peraí, então Essa seria um Pizza Hut E Pepsi no futuro? Peraí Isso aqui não é parecido com aquele filme do De Volta pro Futuro, Mike? Nossa, é mesmo? Isso aqui é a logo do filme do De Volta pro Futuro Meio que futurística Sim, isso aqui é Pizza Hut É aquela pizza, galera Pequenininha Que você tinha que colocar naquele Negócio que reidratava a pizza Por dois segundos E ela ficava gigante Sim Caraca, isso aqui, ó Rapaz Não olha e hidratar por dois segundos Tá vendo aqui, ó Falando assim, ó Que legal É aviso e tudo mais Não consuma A não ser que esteja completamente hidratada Totalmente hidratada Sim Que da hora O programa é legal, né Sim Caramba, realmente estamos no futuro Eu quero saber que ano que a gente está Quero conhecer a cidade Quero conhecer a cidade Peraí, peraí Tô vendo esse barulho, Mike? Tô vendo, o que é isso? Ué, não sei Nossa, mas cadê Eu tô vendo esse barulho, Mike? Eu acho que é uma nave Será que é uma nave? Caraca Que da hora Que da hora, galera A gente tá no futuro, Mike Agora eu tenho certeza absoluta Caramba Vamos seguir caminho Vamos seguir caminho Bora, 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 bora Que da hora, Mike Vamos seguir caminho Peraí Olha aqui, Mike Rapaz, aquele sapatão bonito Sim, aquele sapato Meio de volta pro futuro Do filme Como que é o nome? Tem um nome pra esse tênis, né Acho que é McFly O negócio assim, né Não, não é Eu acho que não é isso Mas, se eu não me engano Ele é um tênis fictício Que criaram no filme E o sonho da galera Era que, tipo Criasse realmente um tênis Que tivesse esse cadarço automático E tudo mais Que, tipo Ele automaticamente Amarrava Não amarrava, né Ele era umas fitas Que meio que Ficavam mais Enfim Eu não sei muito bem como explicar Mas é um tênis Puxa, mas nem que tá, moça Legal que eles lançaram Esse sapato, sabe Em 2015 Lançaram em 2015? Sim, sim Só que é tipo Ou vão lançar, se não me engano Tem que ver Não, lançaram Isso aqui não amarra sozinha não É tipo uma versão Do filme de volta pro futuro Isso aqui não amarra sozinha Ah não Não, não Isso aqui não Galera Depois de um bilhão de anos Vai lançar o Minecraft 2, galera Né Tem nave passando aqui no mapa E lança o Minecraft 2 É o que? Alguns dias atrás Pra ter propaganda, né Não, o Uber é que tá igualzinho Tá igualzinho, sim Né O Steve continua Tem o zumbi Tem o, como que é O Iron Golem O Creeper E essa mulher aqui Seria mulher Aqui do lado Não, mulher Ó, peraí Olha o Herobrine ali, Mike Tá vendo o Herobrine? Tô vindo Escondidinho Rapaz, você tem medo desse homem Vão saindo aqui E aí, você tem medo do Ryan Eu tenho Olha, Mike As pessoas do futuro São meio diferentes É, alguns são meio parecidas Esse cara com cabelo branco Os cara com essa roupa aqui toda Futurística Né Ô, Tim, vem cá Tô rindo Aqui, ó Que da hora, olha só Olha as pessoas Com coisas diferentes mesmo Pra bom dia, galera Bom dia Mike, a gente tá meio que fora de moda Se for pra pensar Tá fora de moda mesmo O povo tá achando a gente idiota Né, o robô Caramba Nossa, que da hora Esse robô aqui Né Legal E a gente Olha aqui Esse borg Olha Esse cara Esse cara me lembra um pouco Do Doctor Who Não sei porquê É, também ele me lembra um pouco Do Doctor Who, hein Né, enfim Vamos lá, então Se não me engano Tinha uma tarde No começo perto do nosso portal Mas bom Vamos seguir caminho Bom, a gente veio aqui, né, Mike No futuro Por um propósito, né, moço A gente, sei lá Veio ajudar alguém, né Então vamos ver A gente vai ajudar alguém, eu acho que esse homem aqui, hein Converse com ele, por favor Bom, então A gente fala saudações É, fala Olá Olá, moço Tudo bem? O moço não, o robô, enfim Não sei o que você é O que a gente precisa fazer aqui Olá Vocês precisam nos ajudar A gangue do Neptune Roubou três robôs do Exército do Futuro Esses robôs são muito perigosos Nas mãos erradas Vocês tem que impedi-los O mais rápido possível Antes de sair do imprédio Você terá Que assistir um vídeo com comercial Onde é apresentado as melhores marcas comerciais Da atualidade Como que é? O YouTube virou Agora você entra num prédio Sai do prédio Você tem que virar uma propaganda? Eu acho que é, hein Meu Deus, hein Que futuro ruim é esse Desculpe perguntar Mas que país é esse E que anos estamos? Vocês estão no ano de 2754 Caraca Onde a tecnologia é totalmente avançada Obrigado Tenha um bom dia Peraí, peraí, peraí Mike 2754 Moço E o Minecraft 2 não sou agora? Meu Deus Demorava mais de 700 anos Né E enfim A gente Pra sair desse prédio E pra ir salvar a vida A gente tem que virar uma propaganda Que que é isso? Só faltam 739 anos Meu Deus do céu Bom Vamos ver então Que propaganda? Peraí O homem tá na frente de minha propaganda Com licença Vou subir Com licença aqui Ó, Sr. Tony Nossa Nova York Que que é isso? População 32 milhões Rapaz Essa música é maluca, né? Olha isso O mundo é assim Que da hora, moço Os prédios meio que são Placas pra Propagandas Olha a Coca-Cola ali Você viu a Coca-Cola? Eu vi Que massa Que da hora Galera, o futuro é interessante, hein? Mas não parece muito bem como é que Enfim Não parece não, hein? Só as ruas são iguais Pra mim tem carro voador e tudo mais Né, não tem carro voador pelo jeito Olha isso Olha a propaganda Olha a propaganda, galera Tem uma mulher ali Chega a cegar você Vai ser o Vendizel O Vendizel tá vivo em 2.754 Galera, são coisas que infelizmente a gente não pode explicar, né? É que nem o Futurama Eles botam ele na cabeça de um jarro Mas dessa vez é um Futurama Bom, vambora 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 Deixa esse Vendizel aí quieto Vambora Vambora, galera Então vamo salvar o mundo, né? Mas peraí, Mike Quer que seja arma Peraí Eu vou pegar algumas armas aqui Ok, eu vou esperar então aqui Ok, Mike A gente encontrou então no lugar onde você pediu Hoje tá na cidade já Bem maluca Mas, bom Qual que é o prédio, Mike? Você já pegou informações? Então Eu descobri qual que é o prédio Pegou algumas armas pra gente ir, ó Primeiro é a espada de ferro Vai, Mike A gente tá em 2.754, Mike Nunca perdi Nunca eu saio de fora de moda Ó, peguei Ok, a espada de ferro A gente pode dar um tiro de teste Eu vou até carregar aqui Olha que da hora Caraca, essa arma é pesada, hein? Atirei, Mike Essa arma é pesada mesmo, hein? Deixa eu tirar ali Nossa Nossa, galera Essa arma vai ser maluca Peraí Essa arma vai ser doida, hein? Olha, Mike Eu lembro dessas naves A gente utilizou elas no Star Wars Lembra? Sim, caraca Na verdade, esse universo inteiro, Mike Me lembra aquele mod que a gente mostrou Que é o mod do futuro, moço Sim, exatamente, moço Que da hora Então, galera Quem quiser conferir o mod já sabe, né? No canal Você lembra aquela arma que a gente viu? Lembro Onde ela tá ali, ó É, alguém não soube parar muito bem ela Enfim, vamos continuar Pois é, vamos continuar Vamos ser pra cá, ó Pra cá? Ok, bora lá, então Vamos pro prédio Bom, a gente tem que então pegar a galera da gangue Neptune Eu não sei se é Neptune que falou Netuno, né? Porque Neptune, do jeito que tava escrito lá Era Netuno em inglês Eu acho que é Neptune, hein? Neptune mesmo? Sim, sim Bom, é esse prédio aqui? Tá me seguindo? Tô, tô Caramba, Mike Por aqui, por aqui, por aqui Isso aqui, por exemplo, é uma parcela da cidade Como se fosse um bairro, né? Sim, isso aqui é só uma parte futurística da cidade É aqui, moço É aqui, ó Eita, tem algumas motos estacionadas aqui, Mike Alguns robôs? Não, não Isso aqui são naves Isso aqui é uma nave Isso aqui a gente pode pegar ela? Não, não Melhor a gente subir normal, né? Não, hein Rapaz, tô com medo, hein, gente Calma, continua Vai ficar tudo bem Nossa, meu grande prédio aqui, mas cuidado, hein Ai, Mike Já tô vendo ali Nossa, cuidado Eita Cara, que bicho forte, moço Que bicho forte Mike, Mike, eu vou tirar neles Nossa Bicho muito forte Mike Mike, eu vou entrar, eu vou entrar Eu vou entrar, não Eu vou lá aqui afora Cara, eu perdi muito coração Eu fiz armadura Eu também, Mike, eu também Caramba, moço Boa, boa, boa Matei, matei Boa, boa, boa Cara, galera, tá cedo de robô Mike, pera aí Esses caras não lembram aquele cara que atendeu a gente, não? Pera que lembram minhas, hein Caramba, pera aí Deve ter robôs bem do mal aqui Bom, a gente tem que roubar aqueles robôs que foram roubados do exército do futuro Logo, eles estão aonde, Mike? Robôs, ele quer dizer o quê? Meu Deus do céu Pera, moço, cuidado, cuidado, cuidado Caraca, a sua arma é diferente da minha Ah, não, é igual É igual, igual, igual Tem ali em cima também Cara, tem um estranho ali em cima, moço Pera aí, pera aí, pera aí Não vai ainda, não vai ainda Acho melhor a gente pegar uma armadura Deixa eu ver se eu encontro aqui embaixo Mike, caiu uma aí embaixo Cuidado, cuidado, coitinho Matei, matei ele Nossa, essa arma tem uma mira agora que eu fui ver Sério? Ah, é verdade, agora que eu vi também Pera aí, moço Pelo jeito eu encontrei algumas armaduras aqui Encontrou, Mike? Encontrou? Ok, eu vou ficar dando cobertura Se ninguém tá vindo aqui, Mike Pelo jeito eu tenho mais pessoas aqui em cima Mike, esse prédio é enorme, Mike Onde a gente vai achar dois robôs roubados Em um prédio, Mike? Deve estar lá em cima, né Provavelmente, né A parte mais difícil Você pode fazer armadura? Achei esse tipo de armadura aqui UF UGF UGF Que da hora! Caraca, você fica maluco Mas não protege muito, hein Só protege quatro barrinhas Aí que tá, melhor que nada, hein É verdade Tem só uma armadura, cadê Não, aqui você não tem, não O Goutinho, você tá debaixo da água, Goutinho Vambora, vamos refogar Sarei, Goutinho, sarei, Goutinho Meu Deus do céu, Goutinho, pelo amor de Deus Bom, vamo lá, então Vamo continuar seguindo o caminho aqui, moço Cuidado, moço Ele tá cheio de bicho aqui Você viu aquele robô grandão? Bizarro Eu vi, que maluco, né Olha aqui, isso aqui de novo Aí Boa, boa Vamo lá, então Em cima de você Aqui, 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 ó Morre, trem Vai, vai, vai Tô tentando acertar Ah, droga Nossa, tem aquele robô que atira em mim Aquilo, caraca Aí, boa Bom, a gente vai ter que continuar subindo Mas como, aqui Nossa, mas vem aqui Nossa, de onde veio esse carro? Não sei Por onde a gente vai agora? Por aqui? Por aqui, ó Nossa Tô tirando a gente Ah, é por aqui Cuidado, moço Tô chegando, Mike Tô chegando pra ajudar Mike, tem um cara vendo Aí, boa Ai, meu Deus do céu Vai, vai Vai, mata aí Ok Agora a gente pode ir agora Nossa Nossa, só uma Foi um tiraço nele, né Bora continuar subindo Mas cuidado Aí, boa Cuidado, hein Aquele bicho de espadinha É muito forte Vai ter que subir por aqui mesmo, Mike Você tem certeza? Acho que sim GUTIN 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 Ele voltou? Ai, meu Deus do céu Tá Eu morro não, Peck Você é doido Ai, meu Deus Ai, eu sei que não morre não GUTIN Ai, galera Vamos lá, então Na verdade, Mike Não tem como a gente morrer no futuro Porque logo a gente não existe mais nessa época Porque a gente já teria morrido há muito tempo atrás Sim Certa forma, né? Certa forma a gente tá morto Porque a gente tá muito velho É meio complexo dizer isso Mas depois de 700 anos Acho que ninguém vive 700 anos Sim Enfim Então todos os nossos amigos morreram? Jorjão também? O Jorjão, sim Talvez o Jorjão tá vivo ainda, hein? Ah, sou o Jorjão Que eu vou dar um tapo na garra dele Calma, GUTIN Aqui eu tenho um lugar pra subir aqui, parece Meio com uma prateleira Meu Deus Tem aquele robôzão Dois, moço Daquele granadão Droga, droga Bora, bora Atira neles, atira neles Espadara mesmo No clássico mesmo No clássico mesmo Vamos embora É boa Espadona realmente Mike acabou a minha munição, hein? Não tem mais munição da minha Dragon 9 Eu tenho mais aqui Da minha Dragon 9 não Da minha Dragon Dragon 9 é outra Olha aí, ó Dragon 9 é aquele sniper roça Sim, que não existe mais pelo jeito Enfim, vamos lá E tem aquele que atira Nossa, aquele que atira é só homem Ai, droga Bati mais em você do que no cara Nossa, tô com dois caras só, hein? Tô quase morrendo Mike, até agora nada Mike, Mike Eu não achei os robôs que a gente tá procurando Mike A gente só tá subindo andares Sem sentido Deve estar lá em cima, moço Você fala no último Sim, porque não ia ter sentido Os caras guardarem o robô Aqui no primeiro andar Né Isso ia defender mais Nossa Olha, Mike Derrupe ele pra fora Boa Caraca, que da hora Caraca, o moço Olhou tanto ali do outro lado Eu não consegui ver, não consegui ver Mike, tem dois indo pra cima Mike, eu tô com dois caras Um, 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 um Boa Boa Será que eu consegui pegar as paradeiras, hein? É forte, hein? Cadê os outros do outro lado? Ah, era aqueles dois? Olha ali o tanto Eu não consigo ver direito Aqui, ó, pra trás, ó Aqui, ó Ah, pra janela? Sim Caramba, a galera aí ferrou Enfim Peraí, será que o robô tá no outro prédio? A gente pegou a informação errada? Não, ele deve tá aqui em cima Ele deve que eles cobrem toda essa área aqui de prédios, moço Pra defender mais ainda Bom, vamos continuar subindo, né? A única coisa que a gente faz Você tem muita bala, acho Ah, tem uns dois, três pentes Eu acho que tá de boa É dez balas cada print Mike, Mike Tem um robô gigante aí Vou tirar nele Cuidado, nosso Mike, tem um robô gigante Robô gigante? Sim Tô tirando nele, tô tirando nele Aí, boa Rapaz, mata-se aqui Aí Eu ia falar boa, mas eu acho que seria Em quagésima sexta vez que a gente falasse boa Então é melhor a gente nem falar boa Falar assim Eba Eba Fica mais legal Cuidado, o robô deve tá aqui em cima Mas se você ver o robô Entre imediatamente dentro dele, tá? Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Tá aqui, Mike, tá aqui Entra, entra, entra Entrei, entrei Entrei Rapaz, agora esse bicho tá ferrado, hein? Nossa Nossa Caraca, eu cheguei até a sair do veículo Bater em mim, Mike Bater em mim, eu saí do veículo Pega, pega, pega Acorda, acorda, moço Acorda, acorda, acorda O que aconteceu? Ai, Mike Mike Eu tô sonhando Ah, de novo não Sonho de novo? Mas não tem no sonho que eu sonhei, Mike Passado, que é onde a gente tá agora Pra gente ir pro futuro Salvar as pessoas Moço, por que o futuro Ia querer que duas pessoas Iam a cabeça Iam salvar Eles? Tá vendo, Gotinho? Tá vendo, Gotinho? Tá checando você E eu e você também juntos Eu tô querendo Não, tô querendo Não, é porque o cara Ia chamar a noite do futuro Faz sentido não Pra que você vai ver isso, hein? Mike, eu vi, Mike O futuro é cheio de prédigantes Com um monte de propaganda Mike, enorme E tem o Vin Diesel, Mike Ele tá vivo, sabia? Eu fiquei de cara A gente tem que ver propaganda Pra entrar e sair de prédio Mas o que é isso aqui? Babilhona D O filme do Vin Diesel Que ele faz no futuro Igual foi seu sonho Vou até passar pra frente aqui, ó Olha essa manhã aqui, ó Moço, que é tudo O filme que você viu, moço? Como assim? Não, não pode ser não Pra ver, deixa eu play É o Vin Diesel mesmo ali, ó Já viu o Vin Diesel? Parei, ó Saiu em agosto de 20 Nossa, moço Peraí, peraí, peraí Eu tava vendo isso que é na TV? Vambora, Gotinho Vambora Tô embora Não, Mike Peraí, peraí É importante, é verdade Eu não sonhei, Mike Aconteceu mesmo Moço Bom, galera Se você gostou do meu sonho Beijão em favorito A gente se vê Enfim, ó E até mais Tchau Tchau